Música Como vender um filme em aproximadamente 2 minutos? Essa é a função do trailer, a de mostrar o melhor de uma produção, aguçando a curiosidade do espectador em potencial. Tem uns que adiantam um pouco da história, outros já preferem investir em algo mais conceitual. Isso vai atacar e devourar qualquer coisa. É como se o Deus criasse o deus e lhe dava jaws. Kevin Reynolds gostou tanto de um plano que havia no trailer de Robin Hood, o príncipe dos ladrões, que o incorporou ao filme. Música Para o trailer de O Iluminado, Stanley Kubrick escolheu uma cena que define o clima de Pesadelo do longa. Música Já Ridley Scott metralhou imagens de Alien, o oitavo passageiro, o que não fez o menor sentido na época, mas criou expectativa. Música 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 Música